Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim! Hoje, como vocês já viram aí no título do vídeo, a gente tá trazendo um produto novo pra testar aqui no canal pra região dos olhos, pra quem me acompanha há muito tempo já sabe que eu tô procurando um produto que seja bom, bonito e barato e que traga resultados aqui para a região dos olhos e eu tô falando aqui desse produto da L'Oreal Paris específico para a região dos olhos Bom, eu fui atrás desse produto, pesquisei muito antes de comprar e trazer ele aqui pra vocês A L'Oreal, ela tem uma versão que ela tá sendo muito vendida aqui no Brasil, que ela vem em forma de bisnaga e ela custa aí na faixa de 30 a 35 reais Eu confesso que eu não me sentia segura pra comprar esse produto, por quê? Porque vinha em uma bisnaga de plástico e aí esse aqui me chamou a atenção, por quê? Porque o potezinho dele vem em vidro, isso mesmo, em vidro E pra mim, no meu entendimento, pro meu gosto, o vidro ele mantém mais as propriedades do produto Eu gosto, eu sinto mais segurança num produto assim pra me entregar um resultado bacana E aí eu comprei ele, foi uma indicação na hora que eu fui comprar Um senhor me atendeu, infelizmente não anotei o nome dele, mas ele foi super atencioso E aí eu tava procurando cremes de marcas como La Roche, Vichy, enfim E aí ele disse pra mim assim, poxa, mas por que que tu não testa a L'Oreal? É uma marca super conceituada, tem mais de 100 anos, na verdade essa marca, ela tem 111 anos Ela tá há 30 anos no Brasil e eu vendo super bem e tal, testa essa marca Aí ele me mostrou as versões que ele tinha Essa versão aqui que a gente vai testar no canal, ele é indicado pra minha faixa etária Ou seja, ele vai até os 45 anos, esse produto aqui E a L'Oreal tem para pele madura, acima dos 45, enfim, outras versões Eu confesso que na hora até eu fiquei de olho na versão para pele mais madura E aí ele me disse uma coisa, me trouxe tanta segurança que é aquilo que eu falo aqui no canal Ele disse, se tu levar um produto com as propriedades mais pesadas do que a tua pele precisar Ela vai se acostumar com aquilo ali e quando tu chegar lá nos teus 45 que tu vai precisar daqueles nutrientes A tua pele não vai absorver Aí eu pensei assim, não, esse cara sabe exatamente do que ele tá falando Porque a gente fala muito aqui no canal, então eu vou confiar nele Pois bem, fiquei super animada com esse produto Aí antes de gravar esse vídeo com vocês, eu não testei ainda, deixei pra testar junto com vocês Eu fui dar uma pesquisada nas informações e é isso que a gente vai fazer antes de aplicar o produto Então eu convido, se você é novo ou nova aqui no canal Se inscreva, deixe joinha, comente aqui nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo de cosméticos Se tiver alguma dúvida sobre esse produto, vai ser um prazer eu poder esclarecer pra vocês aí do outro lado, tá bom? E agora a gente vai falar apenas o que diz aqui as informações da caixinha A gente vai começar falando aqui, ó, nessa parte superior aqui, o que a L'Oreal fala Ele diz aqui, mesmo creme para olhos com um novo olhar Porque ele vinha nessa embalagem, não sei se vocês conseguem vir aí E a L'Oreal mudou para esse formato Então é uma embalagem nova, ok? Ok Aqui na frente, o que a L'Oreal fala sobre esse produto? Que ele é um produto para olhos, tá? E ele promete aqui Antirrugas mais firmeza Que ele é um tratamento de creme para os olhos Combate as rugas, deixa a pele mais firme E reduz a aparência das olheiras em apenas 4 semanas A gente vai testar e a gente vai vir aqui no canal Para dizer se é verdade ou não Dessa vez eu vou procurar deixar a foto do antes e o depois Beleza? Beleza O que mais que a L'Oreal fala? Aqui, ó Desse lado, ó O mesmo produto que tem dentro da caixa é nesse mesmo tamanho Ele é em vidro E a L'Oreal aqui ainda fala assim, tá? Todas as manhãs e noite Alise uma pequena quantidade ao redor da área dos olhos Batendo levemente até absorver completamente o produto Para obter melhores resultados Use o conjunto com outros produtos Revitalift Bom Então esse produto aqui ele é para ser usado manhã e noite Beleza? Essa é a indicação da L'Oreal O que mais que a L'Oreal aqui fala sobre este produto? Vamos ver aqui atrás Ó Vamos ver o que eles estão falando aqui atrás Essa fórmula ultramacia derrete instantaneamente na pele Para refrescar e despertar a área dos olhos, tá? Isso que eles estão falando Opa, não é aqui É aqui, ó Só enganei o ladinho aqui para vocês E aqui, ó Onde está marcado Eles falam ainda assim Oftalmologicamente testado Dermatologicamente testado Seguro para usuários com lente de contato Olha que informação interessante Nunca tinha pegado um creme para olhos com essa informação Achei muito bacana eles destacarem isso aqui na descrição do produto, tá? Não gorduroso e não tem perfume Então, para quem é alérgico aí, tranquilo Pode usar que não tem perfume nenhum Agora sim a gente vai ler o que vai estar aqui no verso, tá? Então, aqui eu vou deixar para vocês Por que este produto está certo para você? Com a idade, os levantadores naturais presentes na pele e responsáveis por sua firmeza e aparência jovem começam a se decompor Como resultado, a pele parece menos firme e as rugas são mais visíveis A delicada área dos olhos é particularmente suscetível a linhas e rugas e olheiras, tá? Essa é a informação aqui que a L'Oreal está trazendo para nós Agora aqui nesse outro quadradinho, o que que eles falam? A inovação, que está aqui em vermelhinho, tá? Formulado com pró-retinol, antirrugas, o reptalift, antirrugas mais firmeza A fórmula avançada firma a pele e minimiza a aparência das rugas Para uma pele mais suave e jovem ao redor da região dos olhos Essa é a informação aqui E aqui na terceira parte, o que que a L'Oreal fala? Ver resultados visíveis E aqui está o acompanhamento, então, do resultado utilizando esse produto aqui, tá? De imediato, ele está falando para nós que esse produto fornece hidratação durante todo o dia E ajuda a prevenir a secura da pele, tá? Na primeira semana, que é o que está aqui embaixo, ele diz assim Em uma semana, pele mais firme ao redor da área dos olhos Então, em uma semana a gente já vai sentir que a pelezinha da região dos olhos, ela vai estar um pouco mais firme E aqui, em quatro semanas, o que que esse produto está falando? Que em quatro semanas, as olheiras são visivelmente reduzidas A área dos olhos vão aparecer mais suaves, tá? Então, isso é o que a L'Oreal está vendendo para nós aqui nessa caixinha Agora, a gente vai falar de preços desse produto aqui, tá? Esse produto aqui, eu comprei no Brasil, ele por 60 reais Esse produto, ele é dos Estados Unidos Isso mesmo, gente Ele é dos Estados Unidos, Nova York, a L'Oreal Paris Se você for comprar esse produto lá nos Estados Unidos, hoje Ele está custando, no site da L'Oreal, 17,99 dólares Hoje, o dólar, no dia que eu estou fazendo o vídeo para vocês, está 4,16 19,99 vezes 4,16, que é o valor do dólar Ele sairia por 74,83 Mais caro do que eu paguei aqui no Brasil, porque o dólar está alto também E caso você viesse a comprar esse produto no Paraguai Sim, isso mesmo, esse produto ele é vendido no Paraguai E não significa que produtos que são vendidos no Paraguai são falsificados Tirem essa ideia da cabeça de vocês, tá? Esse produto original vendido no Paraguai, hoje, ele sairia por 34 reais Então, a única diferença desse produto da venda dele para o Brasil e para os Estados Unidos É a questão das taxas No Paraguai, os impostos, eles são muito mais baixos Por isso que eles podem vender a esse preço, beleza? Ok, então De enrolação, vamos abrir aqui o produto Vocês veem que está lacradinho, gente Eu não abri para abrir junto com vocês, ó Até porque quando eu abro uma caixa Dá para ver, porque eu estrago a caixa Ai, gente, eu não gosto de estragar a caixa, mas eu estrago, não sei porquê Deixa eu mostrar aqui, ó Ela vem assim, ó, fechadinha aqui a caixinha, tá? E aqui está o produto Ai, meu Deus, é para não quebrar Ai, gente, eu não sou muito boa nisso Ó, deixa eu ver, tem pazinha aqui? Não, não vem Ai, lá no fundo ainda tem mais uma caixinha, porque é desse tamanho aqui, ó Ai, fica esses aqui, ó, eles preenchem para tu não quebrar o produto E o produto vem assim, tá? Vem 14 ml de produto, tá? Vou tirar os olhos, minha pele está limpa Então, vocês estão vendo aqui, ó Vou tirar uma foto antes, tá? Tirei a foto antes Para a gente acompanhar o resultado juntas aqui Para ir mostrando o desenvolvimento Se está fazendo diferença ou não aqui na região dos olhos Pois bem Então, vem em vidro, como eu falei para vocês A gente vai abrir Ó, já sinto pena que não tem um lacrezinho aqui, né? Como vem no da Nivea Mas ele é vidro Ele já sai anos luz na frente Porque vidro sempre é muito melhor Realmente ele não tem cheiro, como fala ali É ruim, é bom esses produtinhos A gente sempre tem uma pazinha Porque a gente solta um ácido na nossa mão Que pode prejudicar ou alterar aqui Ou a composição do creme Mas azar, vai na mão mesmo aqui E a gente vai vir e vai aplicar esse produto, tá? Ele tem uma consistência, assim, bem leve Tal Ó Então, essa aqui é a primeira aplicação Ele deixa a pele, assim, com uma sensação Refrescante Sabe, assim, quando tu sai do banho E aí Não nesse escalorão que a gente está agora, né? Mas que tu sai do banho E tu coloca um creme, assim, fica refrescante Fica com a pele bem hidratada Ele tem essa sensação, tá? Então, essa aqui é a nossa primeira aplicação desse produto Então, eu fiquei bem interessada Trouxe aqui todas as informações pra vocês Olha o tamanho do potinho aqui, ó Pra vocês terem uma ideia, tá? É 14 ml que vem de prod... É 14 gramas, desculpa 14 gramas de produto Então, ele vem assim, tá? E a gente vai usar ele do começo ao fim aqui Pra trazer o resultado pra vocês Então, se vocês também aí do outro lado Já testaram L'Oreal Ou vocês já testaram esse mesmo produto Comentem aqui para mim no vídeo, tá? Eu achei mais interessante essa versão Do que aquela versão aí da bisnaga Que estão vendendo nas farmácias aí Acho que o vidro, ele sempre vai conservar muito melhor o produto toda a vida Enfim Então, essa foi a resenha de hoje Da primeira aplicação E a gente vai voltar aqui no sétimo dia No décimo quinto, trinta dias E até terminar o produto Pra gente ver se ele apresentou algum tipo de resultado Muito obrigada por me acompanhar até aqui Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!